É muito chave, é muito chave É muito chave Yeah, 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 yeah Nike, Nike, 12 mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de Lacoste, Pete fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike, 12 mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de Lacoste, Pete fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Tchopa de ciclones, fanalando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira a som E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força, segura minha gasta Você fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a Juju na minha cara Já tô vendo embaçada, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita é ciclone Jogo essa bitch no meu telefone Parece a chata, essa é a group do baile Eu deixo o Samsung no modo real Eu porto minha peita, minha peita é ciclone Jogo essa bitch no meu telefone Parece a chata, essa é a group do baile Eu deixo o Samsung no modo real Nike, 12 mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa É uma música É uma coisa diferente, parça, você tá ligado É muito bem mola no bagulho Foda-se, cara não dá, mano, não dá É louco, é hit brincando É hit brincando É uma chinta do vídeo Foda-se É música É uma chinta É música É uma chinta É uma chinta É uma chinta